Música Fugiram as estrelas do céu Calaram-se as ondas do mar Não cantam as aves nos ninhos Tudo está mudo no ar Silêncio Não bata tanto assim meu coração Silêncio Minha alma quer adormecer Quer descansar É o seu leito a saudade Da quimera de um grande amor Ilusão Que viveu um instante Silêncio E morreu com alguém importante Silêncio Não bata tanto assim meu coração Que a minha alma quer adormecer Quer descansar Silêncio Não bata tanto assim meu coração Silêncio Minha alma quer adormecer Quer descansar Silêncio Silêncio Ilusão Que viveu um instante E morreu com alguém que inconsciente Silêncio Não vaga tanto assim meu coração Se a minha alma quer adormecer Para descansar Avia A A A CIDADE NO BRASIL